Eu vou orar, até quando Jesus voltar Se prepara, irmão, lá na terra não fica Mas eu vou orar, eu vou orar, até quando Jesus voltar Se prepara, irmão, pra você não vacilar Jesus está voltando, ele quer nos salvar É por isso que eu digo, pra quem morrer é muito pior Na hora, até a irmão vai ficar Vai sambar com o capeta e o bicho vai jogar Na hora, até a irmã vai ficar Vai dançar com o capeta E você não vai gostar Mas eu vou orar, até quando Jesus voltar Se prepara, irmão, lá na terra não fica Mas eu vou orar, eu vou orar, até quando Jesus voltar Se prepara, irmão, pra você não vacilar Jesus está voltando, tá querendo nos salvar É por isso que eu digo, nós temos muito o que orar Se não orar, até a irmã vai ficar Vai sambar com o capeta e o bicho vai jogar É, se não orar, até a irmã vai ficar Vai dançar com o capeta e você não vai gostar Ô, Bessa vai pro mundo inteiro Que é pra ganhar muita alma pra Jesus É aí, meu carinho É aí, meu carinho